Fala amantes da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Walter e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme 7 Pro para a gente fazer o teste do Genshin Impact nele e esse celular está muito bonito, se você quiser ver o review dele vou deixar o link aqui na descrição do canal G-Technologia onde está o review completo dele e nesse vídeo eu vou mostrar para você a questão do aquecimento do celular o tempo que a bateria dele vai descarregar durante o jogo e vou mostrar também o FPS durante os jogos, beleza? e se você quiser saber sobre o Game Mode, sobre os aspectos extras aqui do celular, câmeras e outros fatos está tudo no review, então clica aí e vai lá e como você já está vendo o Genshin Impact já está aberto aqui opa, deu uma travadinha, nós já vamos falar sobre isso, olha só, está aberto aqui o Genshin Impact como vocês podem ver, mas antes de começar aqui a jogatina vamos vir aqui em configurações vamos ir em bateria e vamos ver o quanto que está a porcentagem, olha lá, 86% de bateria e o que eu vou fazer? Vou dar um play aqui no cronômetro o cronômetro playado, como você consegue ver ali, está rolando já o cronômetro vamos voltar aqui para o jogo, o jogo continua aberto e vamos aqui primeiro em configurações se você estiver escutando um cachorro latino, não preocupa não que esses cachorros da rua aqui é tudo maluco olha só, nós vamos colocar aqui no extremamente alto e vamos colocar aqui no FPS a 60 FPS e se você está vendo aqui, olha só, está tudo no máximo e aqui puxando da esquerda para a direita nós temos o Game Space, que é o espaço de jogos e aqui a gente consegue, opa, e aqui a gente consegue mexer um pouco nas configurações como o modo de desempenho, o modo de desempenho está no balanceado mas a gente vai colocar no modo de competição, que é o modo PRO para deixar aí o jogo mais focado em desempenho então vamos dar uma andada aqui, está no gráfico máximo como vocês viram e deixa eu aumentar o volume aqui beleza, volume aumentado a musiquinha tocando deu uma travadinha, outra travadinha e o celular já começou a esquentar, tá galera? já fica de olho ali que o celular já está esquentando vamos procurar um evento aqui, alguma coisa para fazer olha só, tem isso daqui vamos botar para rastrear e vamos teleportar para cá porque aí a gente vai direto ali para poder rolar na porrada com os bichos que tem ali, tá? deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor deixa eu dar uma focada aqui agora eu acho que está focada, hein? deixa eu dar mais uma focada pronto então estamos aqui vocês estão vendo aí que às vezes dá uma travadinha mas pode ser questão do desfoque também, né? eu não gosto de deixar o desfoque ativado mas vamos deixar aqui tudo no máximo para a gente ver aí, ó chegamos, chegamos vamos soltar esse bombinho aqui aí, já tomei porrada olha lá, aqui é bichão lá e tem que ser flechada de fogo, ó vamos mudar para esse aqui, ó que ele com fogo é forte demais é, tomei muita porrada aqui, hein? ó, que demônio de fogo é muito forte vamos aproveitar que está com fogo, muita coisa vamos ver o FPS olha, o FPS está em 21 FPS aqui em cima, 25 FPS e olha só não está chegando aí aos 60 FPS que é o máximo que esse jogo consegue rodar, né? mas está bonito não estou percebendo aí lag no momento olha só ó, não está dando lag é lógico que não está 60 FPS mas vamos tentar colocar aqui ó, configuração gráficos vamos colocar aqui, ó está no recomendado baixo, no padrão aqui, ó jogando no máximo ele esquentou mas ainda está suportável não está insuportável de jogar aqui no máximo, tá? olha só coloquei no baixo no padrão e vou colocar o FPS em 60 como você vê o desempenho já vai lá para cima e vamos ver se dá uma diferença aqui na questão do FPS, né? ó, vamos deixar isso atirando em mim ali para a gente ver o FPS subiu praticamente ah lá subiu para 30 subiu para 30 FPS então está 30 FPS mas não está 60 vamos ver aqui de novo 26 FPS mas não está aí no 60 aí estou quase morrendo vamos dar bobeira não vamos dar bobeira não vamos ver o FPS caiu um pouco para 20 chegou a bater um pouco 60 mas acho que foi erro então está ficando aqui nos 30 FPS vamos dar para o Q aqui morreram 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 então beleza cadê a plantinha 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 nasceu para cá ah não aquilo não foi da planta aquilo foi uma missão diária então como vocês viram aqui o celular ele esquentou um pouquinho aqui colocando nos gráficos baixos chegou aí no máximo a 30 FPS então não passou de 30 FPS mesmo colocando no baixo o gráfico ficou bonito o celular não esquentou muito ele esquentou um pouco sim mas não é insuportável ficar segurando nem jogando aqui encostando na tela e eu recomendo você jogar aí no gráfico alto e a 30 FPS porque aí vai dar para rodar tranquilamente aí e ele não consegue chegar a 60 FPS então não tem necessidade de você colocar lá a 60 FPS para jogar beleza então vamos ver aqui até onde que a bateria dele caiu com 6 minutos de jogatina a bateria dele caiu aí 2% o que eu percebo nesses celulares da Realme é que a bateria cai cerca de 4% a cada 10 minutos o que dá para você jogar em mais ou menos umas 4 a 5 horas de gameplay direto sem parar beleza e aí você pode depois que você jogou aí o celular está quase carregando coloca ele no carregador porque com 30 minutinhos aí você já está praticamente com ele 100% de novo porque esse celular tem um carregamento muito rápido beleza então se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar sua curtida se inscrever aqui no canal ativar as notificações e comenta aqui embaixo qual jogo que você quer que eu jogue qual celular que você quer que eu teste e se você compartilhar esse vídeo para pelo menos mais duas pessoas e a gente bater mil inscritos ainda nesse mês eu vou conseguir trazer aqui um medidor de termômetro para a gente poder ver a temperatura do começo e do fim com números aí para vocês beleza então vai ajudando a gente a crescer aí compartilhando para todo mundo para a gente poder chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas então é isso nos sinais sociais tem juiz até o próximo vídeo abraços